E pra cantar comigo essa canção, eu convido o meu parceiro, Wilton Bello! Deixa comigo, Jessica Alves! Vamos cantar essa moda! Outra madrugada, sem rumo pelas ruas da cidade Chorando não controla essa saudade Eu te peço me deixar mostrar toda a verdade Escute aqui, eu sempre dei valor ao sentimento Não quero só um caso, um momento Você sempre foi o grande amor que eu sonhei Volta pra mim, não quero continuar nesse lamento Eu sofro com você no pensamento Traz de volta o seu amor pra perto de mim Numa mesa de bar Afogo minhas mágoas na bebida Preciso encontrar uma saída Pra tentar reconquistar e poder te amar Estou aqui Sofrendo lembrando da despedida Que a sua me entrega mais uma tequila Pra eu poder sobreviver com todo esse sofrer Escuta aqui, eu sempre dei valor ao sentimento Não quero só um caso, você sempre foi o grande amor que eu sonhei Volta pra mim, volta pra mim Não quero continuar nesse lamento Eu sofro com você no pensamento Traz de volta o seu amor pra perto de mim Numa mesa de bar Afogo minhas mágoas na bebida Preciso encontrar uma saída Preciso encontrar uma saída Desço, minha linda Desço, minha linda